Olá, esta é a aula de número 23 de Física Matemática intitulada Produto de Convolução e Fórmula da Inverso. Os assuntos dessa aula são, primeiro, o produto de convolução, nós vamos ver o que é conhecido como o Teorema da Convolução e exploraremos então essa fórmula da Inverso. Nosso estudo sobre transformada de Fourier se inicia na aula de hoje com um resultado importante do ponto de vista de aplicações. O produto de convolução entre duas funções que é integrável e integrável em valor absoluto. Lembramos que essa letra L1 significa as funções da classe onde nós definimos a transformada de Fourier. O produto de convolução de duas funções é uma função que para cada ponto x ela é obtida pela integral de f em x transladado por y vezes g e y integrado de y de menos infinito a infinito e aqui é conveniente também multiplicar por um fator 1 sobre raiz de 2π. Isso define uma nova função a partir de duas funções nesse espaço vetorial. A integral em valor absoluto, isso significa quando nós queremos verificar se essa nova função obtida pelo produto dessa forma é uma função que satisfaz as mesmas propriedades inicialmente. Nós verificamos que a integral do produto em valor absoluto às vezes pode não existir para alguns valores x. Mas se nós assumirmos que f e g são integráveis e integrável em valor absoluto e assumir que uma delas, por exemplo, g é uma função contínua e limitada, aí então essa integral, o produto de convolução vai sempre existir como objeto. Nós vamos sempre assumir funções f e g que são l1 e uma delas vai ser contínua e limitada. Em geral, então, o produto de convolução se não tiver essa adicional, essa condição adicional, ela vai existir excluindo alguns pontos. Então, a próxima propriedade que vai ser acrescentada, as propriedades que nós introduzimos na aula de número 22, é a seguinte, se nós tivermos duas funções integrável e integrável em valor absoluto, o produto de convolução é uma função que tem as mesmas propriedades, portanto, pertence a essa mesma classe e pelo fato dela pertence a essa classe, nós podemos transformar por Fourier esse produto e esse resultado diz que a transformada de Fourier do produto de convolução no ponto que se é o produto das transformadas de Fourier nesse ponto. Então, primeiramente, vamos verificar essa propriedade que o produto de convolução é uma função que é integrava e integrava em valor absoluto. Então, nós olhamos o valor absoluto dessa integral, o valor absoluto dessa integral, então, corresponde a introduzir o produto de convolução por definição. Nós passamos o valor absoluto para dentro da integral e estimamos como um majorante e agora nós vamos usar o fato de que aquele produto é sempre integrável adicionando uma que tanto G ou F seja uniforme, seja limitado, contínuo e limitado. Então, esse produto é integrável em Y sempre e é integrável na integral dupla e isso permite que a gente pode trocar de ordem as integrações. Ao trocar de ordem nas integrações, essa integral em X, independe do valor Y, ela vai ser norma 1 da função F e o restante vai dar a norma 1 de G. E, portanto, como essas normas são por definições finitas, essa daqui, a integral da norma é finita. Então, essa troca é justificada porque a integral dupla é absolutamente integrável. Nós vamos realizar de maneira análoga agora a transformada de Fourier do produto de convolução. De forma análoga, a transformada de Fourier consiste em multiplicar a função pela exponencial integrada de menos infinito a infinito, dividir por raiz de 2π. A definição do produto é dada por essa expressão. Esse é o produto de convolução integral. Nós vamos usar o fato de que a ordem de integração pode ser trocada. Então, trocando a ordem de integração, antes nós realizávamos a integral em Y primeiramente, agora nós realizamos a integral em X, nós multiplicamos e dividimos pela exponencial, então isso significa que nós multiplicamos a exponencial com o fator negativo em Y, e multiplicamos a exponencial em Y com o sinal positivo. Aí olhamos essa integral aqui, nós reconhecemos ela por uma mudança de variável, Y está fixo, integrando X primeiro. Essa integral aqui nós reconhecemos como sendo a transformada de Fourier de F, e o restante a gente reconhece também como a transformada de Fourier de G. Então, primeiramente essa quantidade é a transformada de Fourier de F, e o restante da integral, isso não depende mais de Y, o restante da integral dá o que devemos obter. Vamos fazer uma aplicação desse teorema da convolução, nós vamos considerar uma função G como sendo A vezes a convolução da função F com ela mesmo, onde F é um dos exemplos que eu dei na aula passada, que é constante igual a 1 sobre 2A no intervalo de menos A a A. E fora do intervalo a função é zero. E se nós tomarmos então a convolução dela com ela mesmo multiplicar por A, eu vou deixar como exercício que essa função vai ser uma função triangular que se anula em menos 2A a 2A. Então, a função G vai ser uma função triangular definida de menos 2A a 2A e zero para fora de A. Então, se nós transformarmos por Fourier essa função usando o teorema da convolução, então a transformada do produto de convolução é igual ao produto delas, o A por linearidade sai fora, e nós já havíamos calculado a transformada de Fourier da função constante, que é igual a seno de A xi sobre xi. Portanto, nós temos a fórmula da função que é a transformada da convolução de uma constante por ela mesmo. Vamos verificar por um cálculo direto que, de fato, essa expressão dá o resultado da transformada de Fourier se nós fizermos a integral diretamente. Então, aqui nós temos que integrar de menos infinito a infinito a função G. G é igual a zero fora do intervalo de menos 2A a 2A, portanto a integral se concentra apenas no intervalo menos 2A e A. Nós multiplicamos a função vezes a exponencial com sinal negativo. usamos a fórmula de Euler para exponencial e o fato de que nós estamos integrando num intervalo simétrico com respeito à origem só contribui na fórmula de Euler o termo de cosseno. Essa integral nós vamos realizar por integração por partes, nós vamos derivar o termo linear, a função linear e integral, cosseno. O termo de fronteira é que consiste, a função linear e a função seno, ele se anula quando eu substituo 2A no termo linear e se anula quando eu substituo 0 no seno. A integral do seno é cosseno e o cosseno em 0 vai ser 1, o cosseno em 2A vai ser cosseno de 2A xi. Então nós já, aqui no termo vai estar, vai ter xi, mais a integral novamente do seno, vai ter um novo xi ao quadrado. Eu completo o quadrado do A com um A e uso uma relação trigonométrica para escrever o cosseno de dois ângulos como sendo o quadrado do cosseno do ângulo metade menos o quadrado do seno do ângulo metade. E uso também mais uma nova relação trigonométrica, que o cosseno ao quadrado desse ângulo é 1 menos o seno quadrado. E essa expressão, se eu passar o seno para o lado esquerdo e o cosseno para o lado direito, reproduz essa expressão. Que coincide com aquela que nós obtivemos usando o teorema da convolução. O gráfico da função convolução de F com F é o retângulo, o triângulo. Para o parâmetro meio ela varia de menos 1 a 1. Com o parâmetro A igual a 1 ela varia de menos 2 a 2, ela está se abrindo. O parâmetro 2 ela se abre mais e menos 4 a 4 é 0, fora desse intervalo. A transformada de Fourier do parâmetro meio de menos 1 em 1 é a mais estreita, ela vai se transformar na distribuição, na função mais aberta e aquela que é mais larga vai se transformar na mais aberta. A mais larga vai ser a mais estreita. Até esse ponto o desenvolvimento da transformada de Fourier e seguir os mesmos passos da série de Fourier. Nós desejamos, o objetivo nosso é escrever uma função que é integrável e integrava em valor absoluto, no sentido impróprio, como uma antitransformada de Fourier de F transformado. Então o que nós pretendemos mostrar é que se eu transformar a função e depois antitransformar eu retorno na mesma função, no mesmo valor x. Antecipamos que as mesmas dificuldades encontradas com respeito à convergência das séries de Fourier devem estar presentes nesse contexto. E dependendo das hipóteses, lembre que os exemplos que nós vimos, se nós tivermos a transformada de Fourier de uma função que possui descontinuidade, a função se torna contínua. E nós queremos antitransformar a função, mas nós sabemos que a antitransformada é muito similar à transformada. Então, se nós usarmos o mesmo sentido de integração para retornar, nós não somos capazes de obter uma função que seja descontínua, antitransformando. Por isso nós vamos usar, para fórmulas das inversas, nós vamos usar outro tipo de integração que não é a integração no sentido impróprio, que se chama valor principal de Cauchy, que seria essa forma, em vez de nós tomarmos o limite independente nos dois extremos da integração, nós vamos tomar no valor principal de Cauchy o limite de, vamos tomar integrado de menos t até t e tomar o limite de t para infinito. E algumas vezes nós vamos precisar, acessoriamente, de um sentido ainda melhor ainda para convergência, que seria aqueles que são obtidos com a média de César, como nós fizemos no caso das séries de Fourier. Aqui a média de César vai acrescentar esse termo, além do que nós temos para o valor principal de Cauchy. Quando nós estudamos séries trigonométricas, nossa habilidade em aproximar a função por um polinômio trigonométrico de grau n foi de imenso valor para nós obtermos os resultados. Para a transformada de Fourier, o que substitui o polinômio trigonométrico são funções, nós queremos voltar para trás, são funções onde nós, em vez de integrarmos de menos infinito a infinito, nós integramos truncando a integral de menos t até t. Então, essas funções que têm essa cara, né, é a função de xi multiplicada pela exponencial com sinal positivo, tem o fator 1 sobre raiz de 2π, mas a diferença é que a integral é uma integral truncada de menos t até t. Eles desempenham os mesmos de um papel análogo ao polinômio trigonométrico. Nós observamos que b difere dos polinômios trigonométricos de ordem n em alguns aspectos. O aspecto principal é o seguinte, se nós assumirmos que os coeficientes sejam somáveis quando tomamos de n de menos infinito a infinito em valor absoluto, isso implica que a função é integrável no intervalo de menos l a l. Aqui é l igual a π, então é de menos π a π para todo n. Essa propriedade em geral não é satisfeita para b e nós já vimos no exemplo 1 que se nós escolhermos aquele bzinho dessa expressão, né, se nós escolhermos esse bzinho dessa expressão como sendo a função constante de menos a até a, 1 sobre 2a e fora do intervalo 0, a gente obtém uma função que eu vou chamar bx, essa seria a transformada de Fourier com sinal menos x, é a antitransformada, que daria essa função seno de ax sobre ax e essa função não é integrável em valor absoluto, portanto não pertence à mesma classe das funções que nós sabemos fazer transformadas de Fourier. então por isso nós vamos introduzir como essa função do tipo, né, do tipo b, ela não é integrável no caso dela ser constante, nós vamos introduzir uma que é integrável e no lugar dessa aqui nós vamos tomar o quadrado, o quadrado dessa expressão escolhendo a como sendo t sobre 2. Então essa expressão é a função g que nós introduzimos no produto de convolução. Usamos a notação delta aqui para enfatizar o fato de que essa função é análoga ao núcleo de Fourier no caso das séries trigonométricas. Ela é análoga também com respeito a uma propriedade, a propriedade que se nós integrarmos essa função de menos infinito a infinito, e dividirmos pelo fator 1 sobre raiz de 2π, isso vai dar igual a 1, então ela tem a propriedade de normalização da mesma maneira que o núcleo, é o núcleo de Feijé nos polinômios trigonométricos. Agora eu gostaria de falar sobre a fórmula da inversa e para enunciar uma fórmula de inversa que mostre quais são as funções para as quais nós somos capazes de escrever na forma de uma antitransformada da transformada. Eu vou fazer ela em passos elementares. Então eu vou descrever aqui quais são os passos que nos levam às funções que nós conseguimos representá-la de forma corretamente. Representar corretamente significa antitransformada da transformada leve para a mesma função. Então, primeiramente, o primeiro passo é o seguinte, suponhamos que essa função, que é do tipo B, é tal que o B seja integrável para todo T. Então, no primeiro momento, suponhamos que ela seja integrável para todos os P. Então, aquela função B, que é justamente obtida sem esse termo, excluindo esse termo, f chapéu dessa expressão é a função B. Então, se eu tomar a convolução de uma função f, que é integrável, eu estou assumindo, suponha que f seja integrável e x um ponto de continuidade para f, então é o produto de convolução de f com uma função desse tipo Bx, ela pode ser escrita simplesmente multiplicando a transformada de Fourier dentro da forma da função B. Então, vemos que se nós tivermos uma função B, esse primeiro resultado diz o seguinte, a convolução dela com uma função f qualquer, que é integrável, integrável em valor absoluto, também é do tipo B, onde agora o novo B', que corresponde ao produto de convolução de f com B, é igual ao B anterior vezes a transformada de Fourier de f. O passo seguinte para estabelecer, então, a classe de funções que permite voltar por uma inversa, é uma aplicação desse resultado. Então, a aplicação desse resultado diz o seguinte, nós sabemos que a função tipo B é dessa forma, aquela função delta, se vocês lembrarem, é a razão entre seno de que se sobre, se t sobre 2, é sobre, se t sobre 2 ao quadrado, tudo ao quadrado, então ela também, ela pode ser escrita na verdade como uma função do tipo B. E, sendo ela do tipo B, a convolução de f nessa classe, com essa função, que eu defini como sendo delta, ela nada mais é do que a multiplicação da transformada de Fourier por esse fator. Então, essa primeira constatação é simplesmente dizer que essa função delta tem um B dada por essa expressão, e, portanto, pelo resultado anterior, a convolução é dada por essa expressão. Agora, mais que isso, a partir dessa expressão, a gente pode verificar que quando t vai para infinito, essa integral converge exatamente para a função f no ponto x. Então, o primeiro passo para nós sabermos voltar é o seguinte, se nós convoluirmos uma função f com a função delta de t, essa maneira de convoluir, ela é um aproximante na forma integral, da forma que nós desejamos, como sendo uma antitransformada, que no limite vai para a função f de x. O próximo passo é o seguinte, nós vamos definir a antitransformada, como eu disse, no sentido de valor principal de cox, esse sentido aqui, que também dá para f de x, para toda função que é integrável e integrável em valor absoluto, também converge para f de x, mas esse é o sentido que nós queremos dar para a inversa, não esse. Esse resultado aqui, ele diz o seguinte, se eu assumir que esse limite existe, então, o limite necessariamente tem que ser f de x. Então, aqui eu sei que para toda a classe de função f que é integrável, integrável em valor absoluto, eu sei que se eu convoluir com essa expressão, vai dar a antitransformada de Fourier, mas no sentido de, o sentido que nós damos para a antitransformada nessa expressão, que eu sei que vai convergir para f, é o sentido de média de César. Mas nós desejamos esse, e o que ele diz, esse resultado, é o seguinte, no sentido que nós desejamos, se o limite existe, esse limite tem que ser necessariamente esse, devido a esse resultado anterior. E finalmente, o que estabelece agora a classe das funções que nós podemos antitransformar no sentido que desejamos, é o seguinte, além de f ser integrável e integrável em valor absoluto, agora eu vou assumir que a sua transformada de Fourier, ela decaia mais rápido do que 1 sobre xi. Se vocês lembrarem, o primeiro exemplo da função que é constante no intervalo menos a e a e zero, no resto, a função decaia no infinito com essa potência de x, 1 sobre xi. Então, se nós admitimos que ela decaia com 1 sobre x ou mais rápido, então, o limite dado por essa expressão é atingido, e mais, se ele é atingido por esse resultado, é exatamente a função f de x. E nós concluímos, então, finalmente, o resultado que nós desejamos, que é a fórmula da inversa. Então, a fórmula da inversa definida como sendo a integral, o valor principal no sentido de Cauchy, da multiplicação de f chapéu com a exponencial dividido pelo fator, isso no limite, nós estamos definindo como sendo a antitransformada de Fourier, ela vai para a função f de x para toda função que é integrava e integrava em valor absoluto e que tenha a transformada de Fourier, um decaimento pelo menos com 1 sobre xi. e isso seria, então, em geral, seriam as condições suficientes para que nós temos certeza que essas funções são representadas pela série de Fourier, pela transformada de Fourier. Eu vou passar rapidamente esses pontos e eu pediria que vocês depois vissem com mais detalhes, e eu vou fazer isso de uma forma bastante breve. Antes disso, deixa eu examinar o que acontece com os exemplos que nós vimos quando nós calculamos a antitransformada, a partir da sua transformada de Fourier, truncando num valor aqui, nós vamos truncar em t igual a 3. Para aquela função triangular, nós vemos que ela difere em alguns pontos, ela está meio arredondada com apenas o intervalo de menos 3 a 3. Se nós passarmos para 5, ela já vai ajustando um pouco melhor. Para 15, ela já está praticamente a função que nós desejamos. nós percebemos que ela rapidamente, por essa função triangular ser contínua, ela rapidamente se aproxima, à medida que t vai crescendo, ela já vai se aproximando para a função f de x em todos os pontos. Agora, o exemplo 1 que tinha descontinuidade, se nós olharmos a definição da antitransformada no sentido de Cauchy, de valor principal de Cauchy e integrarmos de menos 5 até 5, nós vemos que ela está bem fora da função que é constante e zero. A medida que nós acrescentamos, aumentamos t, de 5 para 15, ela vai se ajustando, de 15 para 40, ela continua ajustando, mas veja, existem pontos que não se ajustam bem. Para 70, se nós colocarmos todos juntos, a gente vê que a convergência não é decidada de forma uniformemente, por causa da descontinuidade, aparecem os mesmos problemas da série de Fourier, mas ela se dá, pelo teorema que eu enunciei anteriormente, ela se dá para todos os pontos, tirando pontos de continuidade. Então, vamos rapidamente passar ponto a ponto. Primeiramente, aquela função que é do tipo B, nós assumimos que essa integral é limitada, portanto, essa função do tipo B, ela, para uma função limitada, antitransformada, é como se fosse a transformada de Fourier, nós estamos assumindo integrabilidade em valor absoluto dos Bx, isso implica que B é contínua e, além disso, essa expressão diz que ela é limitada, é uniformemente limitada. Então, se nós tomarmos a convolução de uma função que é L1, com uma função contínua e limitada, a convolução está definida em todos os pontos, como nós vimos. Se nós olharmos o valor absoluto, isso a gente vê que é limitada por essa expressão, e isso garante que esse produto de convolução, ele está definido no mesmo conjunto de funções, e, portanto, eu posso tomar a transformada de Fourier dela. Em particular, essa estimativa que nós temos, ela garante o seguinte, se eu escrever a convolução de B, eu substituo a função B aqui, dessa expressão, aqui é a definição do produto de convolução, e nós, pelo fato de essa integral em valor absoluto é finito, a gente pode trocar a ordem de integração. Então, em vez de realizar primeiro em xi, a gente realiza essa integral primeiro em y, nós fazemos aquele truque de multiplicar pela exponencial de x e x, e multiplicar com sinal trocado, exponencial de menos x e x, isso é identidade. Nesse termo que nós escrevemos aqui, nós reconhecemos mais o fator, nós reconhecemos a transformada de Fourier de f, portanto, aqui nós reproduzimos o primeiro item i. Para o item j, nós lembramos que aquela função g que nós vimos anteriormente, que é a convolução de f com ela mesmo, f é uma função constante, e vai dar a função triangular definida, aqui é a, a para nós é t sobre 2, então está definida de menos t a t, de menos 2a a 2a, né, a igual a t. E fora desse intervalo ela é zero, nós vimos que a transformada de Fourier dessa função, eu troco o sinal para ser antitransformada, é dado por a razão do seno quadrado de tx sobre 2 sobre tx sobre 2, nós lembramos que essa é a própria definição da função delta, que nós estamos utilizando como um aproximante da identidade, exceto por esse fator, então nós vemos que essa função, pelo fato de que essa é a antitransformada, né, essa é a antitransformada dessa função, isso aqui é a função delta, por esse fato a gente identifica que essa função delta é do tipo b, com um bzinho, né, isso aqui é um bzinho de tx dado por essa expressão. Então tem uma forma do tipo b, portanto a gente pode calcular a convolução de delta com uma dada função que é integrável, integrável em valor absoluto e usar o resultado anterior, de tal maneira que essa convolução na verdade é uma função também do tipo b, onde multiplica o b anterior pela transformada de Fourier. agora nós queremos mostrar que no limite de t para infinito essa quantidade vai convergir para f de x, então para isso nós calculamos o erro de aproximar a função f de x por essa convolução com t fixo, e usamos o fato de que essa função delta integra para um, quando nós integramos de menos infinito e dividimos por essa expressão e escrevemos essa diferença com uma única integral. Então aqui dentro nós estamos olhando a função f em um ponto x menos y, aqui a função f em um ponto x, a integração em y, aqui essa f está constante, ela sai para fora, a integral é 1, sendo x um ponto de continuidade para f, então dado y existe um delta tal que a função, a imagem desses dois pontos é menor do que y, se a distância entre esse ponto e esse ponto que é y é menor do que delta. Então nós escrevemos essa integral agora em três partes, as partes entre menos delta e delta nós vamos usar a continuidade da função, as partes da cauda da integração nós vamos usar as propriedades dessa função delta. Essa função delta nós sabemos que o comportamento no infinito vai com 1 sobre x ao quadrado, então portanto nós estimamos a primeira e essa também integral, tomando valor absoluto, a primeira integral tomando valor absoluto aqui, e nós usamos a função delta no seu maior valor, que é quando y é igual a delta, é menos delta, para essa função nós tiramos f está fora da integração, nós simplesmente usamos essa estimativa para integrar de menos infinito a delta, a integral vai dar 1 sobre delta e toda essa estimativa é menor ou igual do que uma constante sobre t. Então quando t vai para infinito, essa estimativa pode ser feita tão pequena quanto se queira. No caso da continuidade nós vamos usar o fato de que isso é menor do que epsilon e aí essa integral pode ser estendida de menos infinito a infinito e isso é pequeno por continuidade. E de onde se conclui então que o erro é menor do que um epsilon e epsilon é arbitrário, portanto converge. Para outra, o último passo, quer dizer, o penúltimo passo, a gente assume que existe o limite, e nós vamos mostrar que se esse limite existe, o a tem que ser a própria função f no ponto x. Para isso nós escrevemos a transformada inversa de uma forma mais compacta redefinindo essa função h. E essa daqui seria antitransformada no sentido de valor principal de Cauchy, essa daqui no sentido de média de César, então chamando i e j. Então para mostrar que esse a é a função f, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos mostrar que pela hipótese da convergência dessa integral quando t vai para infinito, essa daqui também tem que convergir, mas a gente sabe que como f é uma função integrável, essa daqui tem que convergir para f de x quando t vai para infinito. E como nós vamos mostrar que esses dois limites são iguais, então o limite, assumindo que essa aqui converge, e como essa assume o mesmo limite e é f de x, essa aqui também tem que ser f de x. Então o primeiro passo é que esse limite implica que é o mesmo limite. Então para mostrar que é o mesmo limite, nós identificamos que essa função aqui, ela é justamente a média de César. A média de César significa integrada de zero até t, a função i no ponto tzinho, dividido por t. E se nós definirmos, usarmos a definição da integral, trocarmos a ordem da integração, a gente vê que a integração em t, depois de trocar da ordem vai dar exatamente esse fator, vai dar exatamente esse, e portanto a gente reconhece isso como a média de César ou desse. Finalmente, a existência do limite dessa função, ela vai implicar a existência do limite para essa integral. Então para isso eu calculo o erro dado por essa integral, que é a média de César, eu assumo que depois de t zero, a distância de i com a é menor que epsilon, aplico, divido essa integral até t zero, de t zero até t. Então nessa região isso é menor que epsilon, nessa região o limite existe para todo t, t zero não depende de t, portanto o erro vai para zero nessa segunda e nessa primeira, e conclui-se que converge para o mesmo limite. E como a gente sabe que esse limite vai convergir, o A tem que ser a própria função, então o outro também tem que ser a mesma função. Finalmente, o último passo, eu peço para que vocês olhem os passos dele passo a passo, são operações algébricas que têm que ser feitas. O importante é que nós somos capazes de escrever por essa, por esses passos algébricos que eu peço para que vocês repitam, é que a distância entre a integral que nós desejamos e A, assumindo que J convija para A, pode ser escrito pela distância de J com A, isso a gente assume que seja, que convija, na verdade converge para todas as funções que são integráveis, então a convergência dessa, depende da convergência dessa, mas e essa aqui também é a mesma, essa aqui também diz que converge, essa e essa convergindo vai implicar a convergência dessa, se nós conseguimos dominar esse termo que é uma cauda da integral. E essa cauda da integral, eu só vou deixar aqui, vou mostrar para vocês, é que essa cauda pode ser feita tão pequeno quanto se queira, se nós assumirmos aquela condição adicional. e com isso então a gente conclui as propriedades da transformada de Fourier, principalmente a representação da inversa. Obrigado. 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 Obrigado.